Máte-me . 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 O que você está fazendo? Mói o mais de quebra Mói 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 Rápido Come, Machimo, come, come. Come... Come, Machimo. Come... Machimo. Come on, Machimo. Ei, Machimo. Está de peir. No. He wasn't talking. Machimo. Criar o livro, Maximo. Criar o livro. 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 Agarra a pelota, agarra a pelota Agarra a pelota, o máximo, consiga a pelota Agarra a pelota, agarra a pelota Bete da pelota Bete da pelota, bate da pelota Um pouco mais, pouco mais Máximo. 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 Put it a little bit closer, not much closer. Put it a little bit closer. Put it a little bit closer. Put it a little bit closer. Come on. Come on. Come on.